Vamos acessar a nossa lista de salves aqui ó, porque isso é muito interessante Mano, hoje aqui o salve é pra gente poder fortalecer as visões Por isso que o salve primeiro de tudo vai pro Andrei Simões Muito obrigado aí, velho Você acessa o canal e ajuda a cultivar a semente que eu planto Por isso que agora o salve vai direto pro Danilo Santos E um terceiro, não menos importante Eu vou mandar um salve aqui com bastante pudor E quem que vai receber ele é o Farouk Jr Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada, isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo e é nóis Se eu te destruir mano, você vai embora Eu vou destruir você sem resistência Eu vou destruir você igual o que Deus fez com a sua aparência O que Deus fez com a sua aparência? Farouk se confundiu menor com um pequeno milagre Eu sofri, mas o que Deus fez contigo foi satanagem Você falou que eu sofri é satanagem Eu não namoro pra ficar brecado, você tá bobo Até porque eu namoro com ela é pra curtir em dobro Diferente de você, que você é vacilão A mãe dele chegou com a espada de São Jorge na mão Já que você que inventa a mentira do rolê Você sabe que agora você é um freguês Tá falando meio esquisito, a mina tava te mamando Você olhou pra ela, ela disse que era a sua vez Aê! 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 E aí, irmão, tá tudo bem, cê fica careca, pinta o cabelo e acha que é eminente? Aí, cê sabe que agora eu mando bem, por isso na batalha agora cê virou refém. Os caras querem falar de trap, pô. Ei, ei, já falei com sua rima o verdade. Shaggy, papo é pra tu, ó, ó. Quando o trap se inverteu, alguém me explica. Era papo de bandido, a gente filho de polícia. Porra, alguém me explica esse bagulho. Você quer falar, mas você não tem conteúdo. Aê, mas seu pai é um polícia, isso não me surpreende. Se ele descobrir que tu faz rap, ele mesmo te prende, porra. Não me acompanhe nessa derrota. Eu vou te mandar, é real. Ele já parou de falar de ar e você nunca vai parar de pagar pau. Aí, tá ligado, mano? Pega essa visão. Irmão, tá ligado, esse é o vago. Você já tá falando de Leozinho. Muito antes eu tava no topo, só tendo o Thiago. Aí, o César é meu representante. Do morro, do quadro pro mundo, isso pra mim é gratificante. O Krauk é seu representante. Isso dá pra entender, porque ele é branco, rico, playboy. Ele é igualzinho a você. Aqui cê não propaga, eu percebi que cê tem mais panela que a cozinha da Ana Maria Braga. Olha esse aqui, ó, 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 ó. Presta atenção, presta atenção, ó, ó. Quer falar de Egito, moleque? Falou até de Ana Maria Braga. Que essa feiura é do Egito, deve ser Ana Maria Braga. Olha que cê tá batendo, faz cê. Por isso aqui, quer mata de nus? Você deve jogar CS, mas deve ser a nus. Cala a boca, cê é escroto, Ana Maria Braga. Você é o Loro José, é um fãs da arte da Globo, otário. Por isso meu mano não é manchete, porque vem pra batalha, mas cê é marionete. Aê, moleque, pra quem não me opou por CD? Eu sou o Galo Loro José, cê manda rima e eu falo. Faga cê, faga cê, olha aqui. Olha que cê, 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 olha que cê. Olha que cê, 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 olha que cê. Gol, 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 gol. Você é o Loro José, cê só se afunda. Quer dizer que um cara te encontrou enfiando o braço na sua bunda. Aé, moleque, aé, moleque, aé, moleque, aé. Aê, falou que eu sou potente, moleque eu só lamento Se esse fosse potente, cara põe o braço e acaba entrando pra dentro Aê, moleque é desse jeito, não tô roubado O cara falou que o cara põe o braço, o cara põe todo lá roubado Cala a ponta, é meu conceito O cara põe o braço, não sou rabo, só pela ponta Por isso você tá falando desse jeito Eu sei, é que o negócio não respeito E consegue me ganhar bem de amor Sabe que depois da batalha, sua falha não é esperado banheiro Falou que essa roupa ainda tá derrota Que é pra dar replay, tem que acontecer primeiro Vou, 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 vou É pra dar com o incapaz, desmente no instinto Mas agora não é o estado Cava de falar que ia vencer Tá bom, antes de ser favorito, só mentira eu fui favoritado Recolite, não segui, não segui disso E é por isso que agora não, não vai tomar dores Você não segue pra CMC, vira bloguense Chora no seu derrota, lá para os seus seguidores Então, volta pra falar O foco vai dar para o foco, que o foco não sonhou Então, volta pra câmera Meu foco é pro hip hop, manda além do foco Na câmera, então é melhor você lutar MC que não mãe, cabeça e capaz Mas você pode voltar nos pés Nunca fui camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Eu não tô na nota de um dólar Tô daqui, vou pra Europa Faço um verso que é mais do Constantinova Pra Constantinopla Alcada tá bolado em qualquer coisa, tu tá tremendo Não tô tremendo não, não sei se me entendeu Vai pra Europa, Constantinopla Que eu pego o bonde e volto pro museu Eu volto onde eu criei a minha raiz Mas na moral, tu não criou raiz, meu filho Tá negrão no milho Alcada faz um verso, seu barquinho não tá no Rio Nilo Tu tá em qualquer frequência Marquira de Osasca, Alcada vai quebrar frequência O meu barquinho não tá no Rio Nilo Mas eu tô tranquilo Que você hipopótamo, eu sou crocodilo O meu barquinho não tá no Rio Nilo É viagem, no Rio Nilo hoje você morre a margem Tem muito MC que é bom, mas tem muito que é ruim Você tem um nariz de inoceronte, mas perdeu o marfim Alcada já... E é por isso que o freestyle tem quadrado Aí parceiro, entende a levada Cortaram meu marfim pra fazer essas suas correntes falsificadas Na moral aí parceiro, eu posso cê descer a corrente A gente é falsificada e de quem é a essência Vem de você, tu tá ligado Parceiro, vou te falar O marfim tá no bolso dos patrão Tu que foi burro de comprar Tua corrente, agora o teu rap falsificado O que eu sou quero, diferente de você Que nem nem o segundo melhor de São Gonçalo O que eu sou quero, pra mim eu tô cor Honrado fui eu, que fui corretar do meu sonho Por isso que agora você vai ficar perdido Cê acha que foi golpe de estado que se engana Correr atrás do meu sonho e você deitado na cama E agora mano, eu te mando aqui pra outro espaço Se eu vivo na batalha, aqui é CKO Mas fala aí, quantas vezes ele me ganhou Não sou nem religião, a nossa função aqui é pregar a união 2016 eu fico estatuado, usei minha estratégia E você me aplaudiu, cheio de rancor com inveja E agora, se tá pensando que você é gay Batendo de frente na rima, se eu não é ninguém Agora se tá pensando que você é gay Mais um usuário de crack Hoje o Notorious Pig vai apoiar o pitbull E agora, se eu for pra mim, eu tô correndo Com o meu sonho e eu tô correndo Com o meu sonho e eu tô correndo E eu tô correndo agora, vocês já se compreendiam Eu acabei contigo, não tive a perceber Um bom filho, tô na casa, eu represento o SGE E aí, do meu sonho e mandei pra bola E aí, do meu sonho e mandei pra bola E aí, do meu sonho e mandei pra bola Não deixo pra depois Faz o seguinte, pode vir que eu boto nos dois Meu amiguinho, é por isso que hoje você já fica pianinho Bate nas dois, não me desespero Não se garante, da outra vez foi 2 a 0 Se domino ou vano Esse trouxa aqui saiu chorando Tudo bem, sem recalque Do que adianta Se todas as River do Krauk Ae Você é um pivete E esse seu vídeo até estourou na internet Você que é pivete Você gosta do Krauk? Abaixa ali E paga um boquete Esse é o Jayá Vem da Bahia Eu aqui, mano, ele é Zé Ele é Zé, Zé, Zé Eu te mato Tô na levada Quem não faz trap Só come a cara Quer que cê fala Ai, mano, sabe o que eu faço Olha quem diria Esse é o Jayá Você não faz trap Você só faz xenofobia Eu mostro pra você hoje o que é trap Mano, na Bahia não tem isso Sabe que rima, não sei, tá comum Na Bahia não só tem isso Bato na sua cara Como se fosse Holodun Você não faz rima na glória Tipo Bahia, clássico Bahia Mas você não sai com a vitória Ai, vai tomar no cu Ele quer falar de Holodun Só que Jayá Luke Ele que tá no cominho Pau no cu do caralho Quer falar de Holodun Só que esse cara é pau no cu E nunca desceu pelo ourinho Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô E a vitória, traga o título e desfile na transitória Pula a meia, mas isso é o crime E pula, Paulo, quantos meninos já tiram do crime? Rol, 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 rol Eu não tirei menor do time, do s*** Eu tenho idologia de manutrauma e eu pudei com menor sorte Ae, a gente tem cintura na moral, mas não vai ser melhor que GF é massa de sal E fala deles, os caras que tem treta, sabe que eu sei que vou falando Vem toda nota que eu sei que eu vou dar no fluido, que agora eu tô escravizando Fala tarde dos outros, agora eu tô solo Tu me mandou pra mim, não pode, fita a frase do próprio amor Eu tô sentado, calma, você não tá rimando Porque na base é assim, você tá passando o plano Ele não quer ligar pras brigas, eu sou intuitivo Se nós ligassem pras brigas, o Parti Big estaria vivo O Parti Big estaria um cachorro, eu tenho te queimado Minha namorada tá aliado, meu olho é muito doido, eu tô fazendo improvisado Eu sou um esquerolo, eu conceder O Pai pro meu atender Eu faço improvisado, esse passejo, esse daqui já tá queimado Tu tá correndo mano, sabe que eu te gosto Mas ganha muito doido de você, eu tenho a minha face Eu sou o caminhão e vou te dar um freio, mano Calma da novinha, eu acendo do mesmo jeito Oh, minha rei mebrosa Do que foi de pão, mano, novinha Não tá nada Ah, mano, na moral, eu subo tua bunda Esprei o caralho, sua mandela, dá na cunda Tá volando do doido, com o livro e peço atrás Eu caí até cansei-o, meu pepeu, eu andei a rua direto em casa Eu bati Ah, 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 ah O Podent foi na trase, não se iluda Cantei a trase e envoltou- pum, acertei a peruja Na moral Conte só na meu nó, um bagulho é muito louco, eu caminho é só Aí, minha namorada, meu mano, o time não tem Minha peruja foi dourada, deu uma porca nesse pão Baguei-me muito trajo Meu mano, na moral, isso é a crencia Já serve pra causar doença A batalha é comigo agora no trilho Só que você é tão fraco que agora pra batalhar e te bancar Ele manda o seu filho O bagulho é louco Eu ganhei até o Coliseu Não ganhei nada, ganhei a Atlântica E a edição 400 do museu É, ele perguntou por que eu ataquei o que eu te mando Você é um boi É porque o cara já tá na final Essa semi aqui já foi Sinceramente, você tá ligado Essa é a revolta Ele fez um filho, eu fiz outro Tamo de volta Ai, muito legal Que ele fez um filho Tá ligado que agora eu rimo com os meus Essa semi já foi realmente Porque uma bola acabou de matar o semideus Ô, acho que eu trabalho humano Sem maldade agora, mano, esse que é o destino Não foda é que se você é muito arrogante A batalha nem acabou e você já tá se garantindo Ele falou de semideus Sinceramente, você toma pau Mano, você pode ir matar Deus Isso não vai mudar o fato que você é mortal Fechou? É desse jeito Você tá ligado que agora o Salvador te enterra Ele quer matar um Deus Eu já fui mortal Eu sou o crente, sou o Deus da guerra Que Deus da guerra que você é Sem mandar de mano Vai que cê paga de zé Agora eu vou rimando Com certeza, mano Salvador já para de baixo Agora do meu pé Ele que fala de Deus Mas eu mostro minha improvisação Eu ouvi munica, mano Muitos acreditam em Deus Poucos percebem que são Tá bom, mas vamos agora Aqui nessa disciplina Ele falou que eu falei de Deus Depois ele respondeu a própria rima Eu vou te explicar truta Você tá ligado que sua rima é monga Agora você tá falando que você é Deus Quem era mesmo que tava tipo o Jonga? Eu não tô tipo o Jonga É sempre o Salvador Agora eu vou matando meu destino Porque esse é o menino que queria ser Deus O Apolo é o Deus que queria ser menino E aí, assim que eu te mato Sem maldade ele é cruzão Sobre a batalha em Jonga e Salvador Ele foi ladrão E aí, assim que eu sou o Kralke? Freestyle agora não diz a fora Coro na aldeia toda a edição Aquele playboy não me cobrou até agora E aí Faço um freestyle aqui no pra sempre Chama o Kralke de dupla Eu bato nele e nem você E aí Freestyle agora não discuta Falou de talarico? Não sou talarico, não sou amigo de Greggs Respeita o suco de fruta Freestyle no convoy Você tá ligado, mano, que agora é o Kante Que agora se dói Sabe por que o Kante? Mano, agora se dói Brigou com o Joyce Só pra defender o Kralke Por acaso agora você é advogado de playboy? Na moral, é strike Amigo, você constrói uma carreira Mas sempre tem aquela rima que fica na história Hoje a gente separou um conteúdo Com a melhor rima de cada MC Véi, são vários MCs aí do que vocês já conhecem A gente vai colocar aqui pra vocês Só que é o seguinte Tem um negócio A gente lançou um quadro aqui no canal Chamada Elaborando Rimas E você pode participar desse bagulho com nós É só você ir lá no vídeo E comentar qualquer palavra ou tema E aí a gente vai pegar o seu comentário E vai fazer um freestyle com ele Beleza, meu mano? Se você quer receber um salve também Deixa o seu nome aqui embaixo A gente pode mandar um salve pra vocês No final do vídeo, beleza? Assiste esse vídeo até o final Pra ver se você gosta dos salves Não tem muito mais o que dizer hoje pra você Só no final do vídeo Então, bora de vídeo